Existe no Brasil, mesmo em pequenas cidades, mais do que, até além das médias cidades, nas pequenas cidades, uma espécie de cópia de erros que as grandes cidades cometem, como, por exemplo, a verticalização desnecessária. Exatamente. Eu conheço, por exemplo, uma cidade interior de Santa Catarina que tem 800 habitantes e já se orgulha de ter o primeiro prédio. E moram os 800, imagina, poderiam morar os 800 habitantes. No prédio, se fosse do tamanho mais caro. Como combater isso? É difícil combater isso, mas... Ou se contrapor, no mínimo. O primeiro lamentaria. Acho importante, por exemplo, destacar que o Brasil tem pouco menos que 6 mil municípios ou cidades. Talvez cidades mais, porque existem municípios com mais... De uma cidade. De um espaço urbano. Unidades urbanas ou núcleos urbanos. Mas o Brasil precisaria ter o dobro de cidades. É um fato. É um fato que a gente tem que, de alguma maneira, versar sobre o território. Quem? Não os arquitetos. A nossa sociedade, a sociedade organizada. A questão política. A gente, infelizmente, vive um momento onde há, e no meu entendimento é proposital, uma desvalorização da política. Porque a política é a única forma de se construir o futuro. Quando eu digo política é a sociedade organizada discutir os seus destinos. Exatamente. E isso é política. E, nesse sentido, se você imagina a possibilidade de construir tantas cidades, quantas aquelas que já existem. A pergunta é, a gente reproduziria as cidades como elas são, ou a gente poderia fazer outras cidades, distintas? Cidades que ocupem o território de uma maneira inteligente. Cidades onde a natureza, no caso das cidades, quando a natureza está dentro da cidade, é uma natureza construída. Mas que a natureza possa entrar na cidade ou permear a cidade de uma forma magnífica. A pergunta que eu faço quando eu vou para uma cidade pequena é, por que essa cidade não tem nenhuma árvore? Uma cidade pequena em Minas Gerais. É muito comum você ir no interior de Minas Gerais, em uma cidade de 20, 25 mil habitantes. Mas, o primeiro estranhamento é que não existe árvore. Talvez em função de estarem rodeados de campos, de... Ou de renegar mesmo, do passado. A pergunta é, por que as ruas são tão estreitas? Por que precisa ter um shopping center? Por que tem que ter espaços tão fechados e vazios? Por que a rua não poderia ser mais viva e espaços mais dignos? Então, o contraponto, existe primeiro uma lamentação, mas o contraponto é uma afirmação. Eu acho que, necessariamente, em um determinado momento, a gente vai ter que parar para discutir as futuras cidades. Porque se você... Eu gosto de imaginar assim. São provocações. Se a gente parasse para pensar o país nos termos da saúde, por exemplo, da saúde pública. Hoje, a gente vive, por exemplo, não sei se é uma crise ou é uma situação, onde somos obrigados a convocar médicos de outros países para atuarem, porque entendemos que os médicos do nosso país ou não são suficientes, ou não têm a disponibilidade para serem médicos públicos. Então, se fizéssemos um simples cálculo, ou imaginássemos que uma população de 200 milhões de habitantes fossem necessários 2 milhões de médicos para que a gente tivesse um atendimento... Perdão, 200 mil médicos para ter atendimento de mil cidadãos por cada um médico. Em um simples cálculo, a gente veria necessário que seriam necessárias, se formam 10 numédicos por ano, formar 20 vezes mais médicos por ano. E se a gente tivesse que formar 20 médicos vezes mais por ano, a gente teria que ter tantas universidades mais por ano. Mas que universidades? Privadas e públicas. Mas aonde seriam essas universidades? Em cidades que já existem ou em lugares onde a demanda deveria ser ofertada ou criada? Então, teremos que projetar uma cidade para criar uma faculdade de medicina. E, ao projetarmos uma cidade, a gente deveria projetar habitação, teatro, cinema, infraestrutura. Quer dizer, dá para se imaginar universos completamente diferentes a partir de qualquer assunto. Seja a saúde pública, seja a questão, por exemplo, da infraestrutura, do entendimento que os rios em nosso país, a água que agora estamos sentindo, a cidade de São Paulo sente a carência de um planejamento de longo, médio prazo. Se a gente fosse pensar nas águas de nosso país, nos rios, a possibilidade de interligação do território, não somente do Brasil, de toda a América, e quantas cidades seriam necessárias para imaginar um novo território feito pelas águas. Então, me parece que o contraponto, a possibilidade de imaginarmos novas cidades seria um momento muito importante para revermos toda a construção e toda a forma de comprar o território. Porque tem uma questão interessante, que é o seguinte, quem fez as nossas cidades como elas são, quem ocupou o território como ele foi ocupado, fomos nós, não foram outros. Fomos nós, brasileiros. E somos nós que vamos ter que resolver esse desastre, vamos dizer assim. Talvez o desastre seja uma palavra forte, mas como vamos resolver as questões que foram colocadas por nós mesmos. Você é otimista em relação ao futuro da arquitetura e do urbanismo? Sou, muito. Eu nunca vou esquecer uma aula do Paulo, uma entrevista do Artigas, Artigas, ele muito doente já, e alguém pergunta para ele, quais são as questões do futuro, ou fez uma pergunta similar a essa. E o Artigas respondeu muito conscientemente que não cabia a ele responder, mas que ele não poderia mais contribuir. Eu acho que, de alguma maneira, os arquitetos que são os alunos dos alunos, do professor, de alguma maneira eles teriam que responder, porque ou a gente responde isso, no meu entendimento, ou a gente está comprometendo a nossa continuidade no nosso mundo. O que é que caracteriza um bom projeto de arquitetura, apesar das diferenças de proposta, de partido, ou seja, como se diz, quer dizer, de ser uma igreja, um campo de futebol, um teatro ou um prédio de escritórios? Diferentemente, por exemplo, da escola, da academia, onde é necessário você classificar as arquiteturas, nominar, determinar no tempo, na história. Eu, como arquiteto, diria que existe boa arquitetura e má arquitetura. Existe boa arquitetura em qualquer condição, em qualquer momento da história, em qualquer situação. arquitetura feita com um orçamento muito significativo, arquitetura feita com um orçamento muito baixo, muito limitado. Eu acho que boa arquitetura sempre vai existir. E se trata de um momento onde o arquiteto, porque a boa arquitetura não é feita somente por um arquiteto, a arquitetura vai além do arquiteto. A arquitetura é feita por vários profissionais, a arquitetura é feita por um coletivo, portanto, a arquitetura é construída por construtores, por trabalhadores, por vezes por gente super humilde, que antigamente poderíamos dizer assim, às vezes é construída por um analfabeto que não sabe ler e escrever a nossa língua pátria, mas sabe ler e discutir um desenho, que é uma coisa muito complexa. Sabe ler e discutir um desenho de arquitetura. Sabe identificar no desenho de arquitetura equívocos que o arquiteto, às vezes, não percebeu. E isso é muito bonito no exercício da profissão, porque você necessariamente lida com todos, com cliente, inclusive. O cliente é uma parte importante da arquitetura. E quando há, como os astros, de alguma maneira, na história do universo, eles se ajustam, se alinham, e a arquitetura, quando consegue, de alguma maneira, o processo da construção e da arquitetura, consegue, de alguma maneira, associar todo esse coletivo, todas essas pessoas que trabalham, e conseguem responder com pertinência à demanda, que era a demanda inicial, e mais do que isso, quando, às vezes, coloca uma questão ou coloca em xeque muito do que a gente imaginava, ou estava certo e seguro, que era um conforto. Eu acho que... Eu chamaria isso de boa arquitetura. Quer dizer, não tem uma receita. Não existe receita. Você poderia dar dois exemplos de boa arquitetura? Bons projetos em qualquer campo. Preferencialmente no Brasil. Sim. Tem um projeto que, toda vez que eu entro, eu me emociono. É a Escola de Arquitetura na Universidade de São Paulo. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de São Paulo. É um projeto que me emociona porque eu estudei nesse edifício e hoje sou professor nesse edifício. Eu fui aluno dos alunos dos professores. E hoje eu dou aula para os alunos dos alunos dos alunos dos professores. E todo dia que eu entro lá, a luz entra de uma maneira diferente. Eu percebo um detalhe que eu nunca havia visto. A relação do pé direito com o meu caminhar, com a altura, o olhar para uma outra pessoa que está em outro nível. Você sempre descobre novas relações. Eu acho que uma boa arquitetura, ela não define relações. Ela permite que sejam possíveis quaisquer relações. Então, eu diria que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na cidade universitária de São Paulo é um exemplo de uma arquitetura, de um bom edifício, um edifício que transcenderá a nossa existência. E me parece que um edifício, por exemplo, como a Casa de Baile, do Oscar Niemeyer, ou a Igreja da Pampulha, do Oscar Niemeyer, por mais datado que seja, é impressionante quando você chega nesse edifício e olha para aquele lago, e olha para a natureza, e olha para a cidade, olha para o entorno, e vê aquela arquitetura tão singela, tão simples, mas, ao mesmo tempo, de uma complexidade, de uma generosidade, de uma inteligência. e isso nos leva a uma questão que serve para qualquer sensação que eu quero descrever, que é essa, que a arquitetura que mais encanta é aquela que, quando você olha, você fala, mas é tão óbvio, tinha que ser assim, é uma arquitetura que parece que deveria já ter existido antes mesmo dela ser feita. isso que é difícil fazer na arquitetura, porque a arquitetura, ela é projetar, fazer um projeto de arquitetura, é escolher um caminho diante de infinitos, e quando você elege aquele caminho, você vai até o fim, que a conclusão é a obra pronta. E quando você entra no edifício do Niemeyer, do Artigas, do Paulo Mendes da Rocha, e você fala, mas é óbvio, tinha que ser assim, não tinha outro jeito de ser. Mas, claro que, para que ele fosse daquele jeito, teve muito trabalho. Teve toda a humanidade por trás. Isso que é bonito, porque entender que o tempo do projeto não é o tempo que você tem para projetar, é o tempo da tua vida e a vida de todos aqueles que te antecederam. Isso que faz a arquitetura ser encantadora, porque a arquitetura, no final das contas, é o discurso da continuidade.